Royale News Na nível 1 mais gemada, cara Vou gravar vídeo nela E vocês impedem também de jogar showdown Eu não sei porquê, vocês querem ver Joga showdown na nível 1 mais gemada Tudo bem, tudo bem, vocês querem gravar Isso aqui, cara, então bora pro vídeo, mano Tamo aqui no Brawl, calma aí Calma aí antes do vídeo, claro, já deu like, se inscreveu Por favor, não custa a gente de graça Deixa o like, clica no botão aqui Se inscreve no canal e ativa o sininho Pra acompanhar todo o meu conteúdo, tudo maravilhoso Porque eu posto vídeo todo dia de Brawl Stars Beleza? Então vamos que vamos Porque sucesso, cara, já vou colocar aqui No showdown aqui de Spike É incrível esse modo de jogo E por que o Spike, cara? Porque o Spike é um Brawler muito forte É sim o Brawler mais Forte lendário que tem no jogo, né O Brawler lendário mais forte do jogo Ah, Iago, ele é mais forte que o Leon É, muito mais forte que o Leon O Spike, galera, em 2 hits Leva qualquer Brawler, tá ligado Qualquer Brawler, ó, 1, 2 Mais 1, só pra completar, vai 3, demorou um ano pra carregar Mas tudo bem, carregou Ele leva qualquer Brawler Em poucos hits, cara Ó, 1 Ó, vou até ultar nele aqui 2, ulti no auto-ataque Nunca ulti no auto-ataque de Spike, tá? É errado ulti no auto-ataque de Spike Porque você pode errar bruto a ult E não pode pegar muito na galera Mas eu voltei ali porque eu tô muito crazy aqui, né 1, 2 Nossa senhora Morri, não morri, não morri, não morri Vou matar, vou matar ainda Ó, eu jogo aqui no meio ainda Paxa geral Foi 1, foi 2 Foi o urso Nossa, eu tô muito louco nesse jogo, cara Eu tô muito louco nesse jogo Nem sei o que tá acontecendo, velho Nem sei o que eu tô fazendo no jogo Meu Deus do céu Como eu tô vivo até agora, eu não sei Tô vivo, tô vivo, então tá bom Tá bom Mas enfim, galera Como eu tava falando O Spike mata qualquer personagem em 2 hits Vocês viram agora que ele é muito forte E, e... Ah, Iago, mas não matou O seu demorou É porque, mano Pensa que essa galera que tá jogando comigo Deve ter pelo menos nível 6 do Broder, tá ligado? O meu Spike é nível 1, cara Tô nível 1 com o meu Spike Então, tipo É muito complicado Mesmo pra mim É... Conseguir estabelecer E uma relação Ganhar o tempo inteiro Porque como é nível 1 É foda mesmo, tá ligado? O bicho não é tão forte assim É... É um pouco mais complicado do que parece Mas como aqui eu tô Mesmo nível 1 Tô com 13 power up Ah, mano Que dó, velho O que eu faço com uma menina dessa? Ó, 1 Ah, velho Que dó Olha, que dó Ah, mó dó, né, velho? Foi muito tranquilo Admiro, admiro Foi bacana Foi bacana Legal Parabéns, Nita É... Vou jogar mais uma partida aqui No showdown Depois eu quero tentar um Broder Interessante, mano Que eu não tentei ainda Que é o Mortis, cara Nível 1 mais gemada Eu acho que o Mortis ia ser muito legal Tentar jogar um showdownzinho com ele Ia ser estranho Ia ser bem estranho Mas acho que vai dar bom Acho que vai dar bom Vamos embora aqui, ó Boas Pegaram a caixinha Olha, tem um bugo louco ali, mano Eu vou tentar não ser tão louco E ir pra cima total, tá ligado? Porque esse Bull pode ser muito crazy E ir pra cima... Ó O bom é que como é o Spike Ele é tipo um Broder lendário Não é todo mundo que tem Então no nível baixo É raro você achar alguém Que te enfrente de cara Porque a galera não sabe muito bem O que o Spike faz, tá ligado? Então tem medo pra caramba dele Ver o Spike já vaza Tipo essa Sherry que vazou O Bull que vazou Aquela hora que eu fui lá pegar a caixa Tudo bem que o Bull não tá fraco Tá forte, tá? Ele tá bem forte, inclusive Opa, tem um cara BR aqui Ai, quase que eu fui pra... Nossa, mas foi por um Tris que eu não morri, cara Foi por um Tris, mano O cara tá vindo pra cima de mim Mesmo sem saber que eu tô forte Consegui pelo menos dar um tapinha nele Com a minha ult Já ajuda um pouco A gente vai irritando ele aos pouquinhos aqui, ó Ah, ele vai ficar andando ao redor do negócio Ele se voasse em cima de mim agora me matava Infelizmente não conseguimos Fazer o que eu queria O cara tá... Não vou falar que ele tá jogando bem Tá fugindo, né? Tá com medo Se ele vir pra cima de mim ele me mata Mas como ele tem medo Como eu falei pra vocês A galera não sabe muito bem O que um Brawl Lindário faz É... Ele tem medo de vir pra cima, né, cara? Então, dica pra você aí Ó, ó, ó Falei que ele me matava, ó Falei, vai morrer porque noiou Jogou mal Deu ruim pro cara, né? Jogou mauzão Mas tudo bem É, mas eu falei pra vocês Que o cara me matava Então ele me matava Ó, eu tenho que tomar cuidado com essa menina Que ela tá muito forte Se ela me... Tem que tirar a vida dela aos poucos Porque se ela tá em mim Vai ser um problema Mas como eu acho Que ela não sabe jogar Tão absurdamente É, já morto Já era Eu... Tá muito fácil Mas tudo bem Eu tô jogando... Tá fácil Mas também tô jogando bem Pra caramba, cara Isso é bacana É, talvez um pouco Joguei bem agora Joguei bem pra caramba Gostei Foi um show da interessante Eu vou tentar de mortes Porque, mano Mortes também é um brother Que eu não vejo Não tem mortes, cara Até possível ver um Spike Ver um Crow É, Leon não Leon é muito difícil ver Mas o Mortes Eu nunca vi, meu amigo Nunca vi, velho E quero saber se vocês já viram também Porque eu não vi Eu acho que vocês também nunca viram, né? Então vamos que vamos Que... Que é isso aí, cara Vamos ver se o Mortes vai dar bom Eu até tô olhando um pouco Pra achar partido Não sei porquê Achou Suave Supimpa Suprivers O Morto deve dar dano Nossa O Morto está nível 1, cara Vai dar nada de dano nas caixas Eu não vou nem pegar essas caixas Eu vou direto pra aquelas duas ali, mano Não vai dar nada de dano Olha Não dá dano nas caixas Vai demorar um ano Pra pegar as caixas, velho É, mais ou menos Nem tanto, né? Mas, ó Vamos ver se a gente consegue alguma coisa 1, 2 Ai, ferrou O coach vim pra cima Vai querer encarar? Vai querer encarar? Vai querer encarar? Se eu pegar meu outro, você morre Se eu pegar meu outro, você morre Ó Vem vindo, mano Quer subestimar o Mortão? Mortão não morre não, meu parça Vai, vai Quer encarar? Quer encarar? Quer encarar? Ah! Ó, já tem três caixas ali Não sei se é tão interessante Pegar essas caixas Porque eu sei que vai ter gente Vindo pegar elas Ó Tipo, aquele é o primo ali E eu não tanto É um primo nunca Na minha vida E eu não sei o que ele vai fazer Pode ser que ele dê o bote em mim Que eu acho que vai acontecer isso mesmo Mas por enquanto, mano A gente tá só Ele tá ali embaixo Sempre lembrando disso É possível que ele dê o bote mesmo, velho Certeza Ai, sabia Mas como a gente é o Morton A gente é furtivo A gente consegue fugir, né? Calma Ele é burro Não que ele é burro Mas ele não manja, né? Ó Olha O que esse cara tá fazendo aí? Soleil é o primo Eu soleil é o primo de mortes Pelo amor da Santa Madrugation Mano, uma coisa que eu tô reparando Que eu não tô fazendo time, né, cara? Agora eu dei uma rodadinha Agora que eu lembrei Eu não tô fazendo time, cara Tô suave Nossa Será que é o Iago De uma nova geração? O Iago se transformou Em um cara honesto Que não faz time no showdown? Vem cá, Gabriel Vem cá, Gabriel Ai, Gabriel Ó Mortes é ratão Ratão com teta no meu parça Tem que ser ratão de mortes Pega os power-ups e sai voado Ai, que delícia, mano Mas aquela sherry É o maior problema do bagulho, mano Não vai ter como pegar aquela sherry O pior erro que você fez Foi ter tomado dano desse gás, meu amigo Essa sherry tá um problema absurdo Não tem como ganhar Eu já falo pra vocês Não tem como ganhar Nem se eu quiser ganhar Eu tenho como ganhar, tá? Esse jogo Provavelmente ela vai pegar A ult dela rapidão Se eu chegar perto dela É morte na certa Não tem como Já aviso pra vocês Ai, eu morri Não tem como ganhar Meu morto é nível 1 E ela tá com 10 power-ups E provavelmente ela tem nível Então é impossível ganhar dela É... Eu vou esperar o raio O gás fechar, tá ligado? Enquanto eu tenho essa Não digo vantagem, mas Vou esperar o gás fechar Pra pelo menos eu conseguir Voar em cima dela, tá ligado? É porque assim Ela vai ficar dando Me dando muito tiro de longe, cara Mesmo tiro de perto Não é bom tomar, né? Mas vou ficar Vou tentar segurar o máximo possível aqui, cara Ai Esses tiros que carregam a ult Que não dá pra tomar Ó, tá de ult já Tô mal pra caramba Mas não tem o que fazer Não tinha nem o que fazer Não tem Eu devia ter ido pra cima Vacilei, óbvio Mas não tinha muito o que fazer Tudo bem, 7 troféus Maravilindalhoso Deixa eu ver um brawler também Que a galera não joga muito É... Mano Nossa, eu não joguei de Daryl Depois que ele atualizou Eu só peguei o Daryl Naquela época que ele, tipo Tinha ult infinita E ia muito pra cima E dava dano pra caramba Não joguei com o Daryl Juro pra vocês Eu não sei o que ele faz, cara Olha a ult dele Tá carregando Nossa, mas é muito rápido Caraca Eu sabia que ela carregava Eu não sabia que ela era tão rápido assim, cara Ah, ele tá forte ainda Tipo, não tá fraco Mas, tipo Ih, ferrou Ferrou Esse cara vai me matar Eu sabia Nossa, eu ando bem demais Eu ando bem demais Não, não Pera aí, pera aí Não, não valeu Vamos jogar mais uma Não valeu Não valeu Quer dizer, valeu, valeu Mas como eu tenho zero troféu Eu vou jogar mais um Já achou, mano Rapidão, velho Caraca, meu parça Não joguei com o Daryl ainda Nem sei se ele tá bom Se ele tá ruim, cara Porque eu não joguei mesmo Pelo que eu sei É, tem gente que falou pra mim Que tá bom Mas eu não sei Ai, tá Ai, nossa Pouquíssimo dano Pouquíssimo dano Sou o BR Muito legal Vamos ver se é BR É tão BR Que eu peguei suas caixas Quer dizer, a sua A única caixa que ele ia pegar Eu peguei Coitado Nossa, mas o Daryl já tá Meio papelzão Nerfaram pra caramba Ele não é mais um tanque E tal Ainda tiraram a Ih, caramba Tem um porra de um Mostra de mim Ainda tiraram a O dano dele, velho Aí é complicado O Daryl é pra ser tanque, mano Ia ser muito interessante Se ele fosse um tanque Não é mais, né Quer dizer, tem bastante vida ali Tem 5 mil e tá Nossa, só a treta Eu vou ter que entrar nessa treta Ai, matei Matei Calma, calma, calma Calma, muita calma Calma Muita calma, Iagão Não se precipite Deu bom Deu bom pra caramba Você viu que deu bom e tal Mas não pode se precipitar Vem, pode vir Pode vir O erro da oprima é esse É oprima não vem pra trás Se nem louco Ó, tá tomando dano E continua seguindo Continua seguindo E tomando dano Ó Opa Ai, morri Morri, morri Não teve como Infelizmente não teve como Mas pegamos aí Segundo lugar no showdown Bacana, interessante, cara Foi uma coisa muito legal, hein Acho que daria até Pra jogar mais uma paratia Joga mais uma Joga mais uma Meteu o louco Se eu ganhar esse showdown Eu quero que todo mundo comente aí, mano Hashtag Hashtag Iago Deus Começou Pouco nível 1 Eu quero ver Ah, Iago Mas o Pouco é forte O Pouco é forte Pra caramba Vamos descobrir Vamos descobrir Vamos ver isso aqui agora O Pouco é muito forte Vocês sabem disso Eu sei disso E nós vamos ganhar esse showdown E eu não quero nem saber E todo mundo Por favor, comente Hashtag Iago Deus O Pouco é muito forte Mas no showdown Convenhamos que Ele poderia morrer Facilmente, né Mas vamos ver no que vai dar Tô curioso Tô bem curioso Meu Deus Eu tô com a adrenalina Ferrendo na mente, mano Não tem ninguém aqui Todo mundo deixa a caixa pra mim, cara Meu Deus, cara Meu Deus, cara Que legal, cara Nossa, se eu pegar essas duas O jogo é meu Se eu pegar essas duas O jogo é meu Porque eu vou pra cima daquele É o primo Ainda pego a caixa dele Quer ver? Opa Opa Você está um pouco ousado Mas eu tenho minha Otei Ah, desistiu Desistiu, né Não pode desistir, meu amigo Nossa, essa xerê vai ser um problema Tem que matar ela agora Ou mato ela agora Ou eu tô ferrado Ou eu mato ela agora Ou eu tô ferrado Ai, que delícia Ai, gente Ai, gente Ai, gente É muito dano É muito dano Vem aqui Vem aqui Ai, ficou preso na parede Com essa vitória Eu encerro esse vídeo Muito obrigado, galera Iago falando, vazando Um grande abraço Valeu Falou E Fui Hashtag Iago Deus Valeu E aí